Seja muito bem-vindos a mais um episódio da Olimpíadas da ELO hoje, a continuação dessa competição que está incrível, não é mesmo, meu periqueto? O que você está achando até então de tudo que aconteceu? Emoção, sentimento, feelings, para quem é bilingue também. E olha só, gente, hoje a competição é o judô, ou o sumô, ou o judô, ou o sudô. Vocês vão entender basicamente o que acontece nessa competição de hoje. É uma competição individual, não é por delegações, então cada membro dessa delegação pode acabar ganhando uma medalha diferente do seu companheiro, tá? Mas no quadrinho de medalhas vocês vão ver todas as atualizações. E antes de explicar para vocês, por favor, coloque na tela até o momento como estão a distribuição das medalhas da Olimpíada da ELO. Como vocês podem acompanhar, a delegação Brenel tem a primeira medalha de ouro dessas Olimpíadas. A delegação Nicaldo tem a medalha de prata. E a medalha de bronze fica com a delegação Luninha, representadas pelas atletas Luísa e Aninha. Até o princípio é assim. Vamos ver no esporte de hoje que eu vou apresentar para vocês em breve em todas as suas emoções. E agora, Piriquitão, eu te convido a acompanhar comigo o clima. Olha a festa que está sendo feita ali no campo de provas. A torcida está completamente enlouquecida porque é Olimpíadas, meu amigo! É Olimpíadas, é emoção, é sentimento, é coração. E agora vamos mostrar para vocês, apresentar para vocês o esporte do episódio de hoje. Basicamente, no esporte de hoje, na modalidade de hoje, que é o judô ou sumô ou sudô ou jumô, vocês vão entender o porquê, agora eu vou explicar para vocês. Um membro de cada delegação vai até o centro do tatame e eles fazem uma reverência, mostrando todo o respeito que as Olimpíadas demonstram ao longo de todos esses anos. E depois, ao suar da buzina, assim que eles ouvirem o... Eles começam a competição e o participante que conseguir jogar o seu adversário para fora do tatame avança na competição, nós teremos um chapeamento e assim, vejam vocês, não saiam daí, existe a possibilidade de integrantes da mesma delegação se enfrentarem. Quem fica em terceiro, medalha de bronze, em segundo, medalha de prata, em primeiro lugar, medalha de ouro e esta medalha vai para a delegação, mesmo tendo sido vencida de maneira individual. As delegações agora vão se apresentando no tatame, você vê aí a delegação Brenel, você vê agora a delegação Nicaldo fazendo as saudações, os cumprimentos. Agora você pode acompanhar aí também a delegação Guiade, seguindo todos os protocolos, é muito importante dizer isso também, seguindo todos os protocolos que as Olimpíadas exigem. E agora você vê a delegação Luninha, é... Eu não sei se de repente é da cultura delas mesmo, esse tipo de saudação, achei ousado. Essa prova é uma das provas mais difíceis na minha opinião, é uma das provas que exigem mais técnica, mais experiência. Todos prontos para começar? E para o primeiro combate nós teremos Rinaldinho contra a Luísa, façam suas apostas, você aposta em quem Periquitão? Periquitão está isento, Periquitão não quer dar as suas opiniões porque é difícil. Acompanhe com a gente agora quem será que vence este primeiro combate, Rinaldinho, Luísa, acompanhe. Há adversários frente a frente em cima do tatame, buzina dada, está valendo o primeiro confronto das Olimpíadas da Elo de hoje, do judô. Luísa tenta fazer a primeira investida para cima de Rinaldinho, Rinaldinho não permite, Rinaldinho não deixa ser agarrado, não deixa ser empurrado. E agora a Luísa vai tentando, vai se desgastando já nesse comecinho de luta, uma estratégia ousada, perigosa, porém pode ser fatal. Rinaldinho se defende mais uma vez, os adversários vão girando agora em cima do tatame, tentando encontrar uma abertura para o agarrão no kimono do adversário. Luísa faz a defesa, se desvencilha, vai para cima, não consegue, Rinaldinho. Rinaldinho encontrou o agarrão com a mão direita, encontrou o agarrão com a mão esquerda, soltou, pegou de novo, vai botar para fora, é só questão de tempo. Rinaldinho segura a Luísa, Luísa tenta fugir, não consegue, vai botar para fora. Rinaldinho vai botar para fora, botou! Não teve jeito para a Luísa, Rinaldinho avança na competição numa jogada espetacular. Rinaldinho, então, vence este primeiro combate e avança para a próxima rodada da competição. Então, para o próximo combate nós teremos Jade contra o Brenner. Façam as suas apostas, meus amigos. Vamos acompanhar! Para todos vocês que se ligam no canal do Rinaldinho, mais um confronto. Jade de um lado, Brenner do outro. Começou o confronto! Eles vão rodando no tatame, Jade vem para cima, tenta fazer a primeira investida, não consegue. Brenner consegue o agarrão, Jade também tem uma ótima posição. A mão esquerda de Jade vai fazendo diferença, desequilibrando o seu adversário, Brenner. Está cedendo a pressão, vai ser colocado para fora, não vai demorar muito. Jade vai botar para fora, vai botar e põe! Botou para fora com as costas do adversário no chão. Isso é a Olimpíadas, meus amigos! Que emoção! Impressionante! Impressionante! Jade vence o combate, deixa o Brenner para trás, avança na competição. E agora, a próxima disputa, o próximo combate vai ser feito entre a Aninha e o Nicolas. Quem será que passa para a próxima rodada? Vamos acompanhar! Alô, você que se liga no canal do Rinaldinho, mais um confronto valendo. O Nicolas vai para cima de Aninha já no começo da luta, o começo de luta fenético. Aninha se defende, faz a pose do macaco louco, vai para trás para não ser agarrada pelo kimono. Agora os adversários vão se encarando, girando no tatame como se fosse uma guerra no desenho do Tarzan, que eu assistia muito, eu adorava esse desenho. Agora o Nicolas tenta fazer a investida. Aninha segurou o Nicolas e põe! E põe! Botou o Nicolas para fora depois de um golpe magnífico, excelente! Incrível! Incrível! Isso é alto nível! Isso é o esporte! Isso é a Olimpíada, meus amigos! Que lance genial! Uma impressionante, gente. Eu não tenho palavras para descrever esse término de luta. Você já tinha visto algo assim, bicho? É algo que eu nunca vi na minha vida. Impressionante! Aninha demonstrou todas as suas habilidades. Segue na competição. E agora para terminar essa primeira parte da disputa, Biel enfrenta Guilherme. Biel com seus dois metros de altura, Guilherme com toda a sua agilidade. Você aposta em quem? Você aí aposta em quem? Vocês de casa, eu tenho minha aposta, mas eu não vou falar porque... Você sabe como é. Eu não posso dar minha opinião. Vamos acompanhar. Uma luta dificílima agora para Guilherme, que já começa a luta dando vários golpes, aplicando vários golpes na região do dorso de Biel Valadares, o triturador, que hoje é o lutador de judô, ou sumô, ou taekwondo, eu tô com dor, tá doendo. Biel faz a pose, Gui tenta passar por embaixo das pernas de Biel para aplicar o golpe e não consegue. Biel agarra o seu adversário pelas duas pernas, tira as costas dele do tatame, vai botar para fora, botou, uma facilidade incrível para eliminar o seu adversário. Você vê que nos países onde o esporte, ele é, sabe, mais valorizado, onde as crianças desde pequenas são incentivadas ao esporte, você vê uma diferença notória. O Biel vem de um país onde o esporte é muito disputado, muito incentivado, e numa facilidade jogou o oponente para fora. Infelizmente, esse é um problema que os esportes ainda enfrentam, mas com fé a gente torce que para cada Olimpíada esse quadro melhore. O próximo combate é entre Enaldinho e Jade, o que esperar de um confronto como esse, impressionante. Você acha que, de repente, por ter vindo de uma escola diferente, o Enaldinho, ele pode imprimir um ritmo mais forte contra a Jade e ela pode acabar cedendo? Você acha que o Biel vai continuar com a mesma supremacia contra a Aninha também, já que morreu de uma maneira fácil? Você acha que ele vai passar o carro em cima também? Como é que é? É... É isso, temos um especialista falando, então vamos para os próximos combates, Enaldinho e Jade para vocês. Mais um confronto na sua tela, Enaldinho de um lado, Jade do outro, é semifinal, meus amigos. Quem vencer aqui já está classificado para a grande final do Ojudô, dessa segunda competição das Olimpíadas da ELO, você que está acompanhando essa competição, esse já é o segundo episódio primeiro, já foi, meu filho, não dá mal e vai assistir. Jade e Enaldinho se agarram agora no meio do tatame, tentando botar um ao outro para fora. Agora eles se desvencilham, se afastam, se encaram, Jade faz a pose da Patricinha no shopping fazendo compras, agora eles ficam se rodando de novo, Jade pega Enaldinho pelo braço direito, Enaldinho escorrega na peça verde do tatame, esse pode ser o seu fim, Enaldinho se recupera muito bem, e bota para fora. Eu nunca critiquei, mentira, mentira minha mesmo, eu achei que o Enaldinho ia perder na hora que ele escorregou na peça, mas ele ganhou e é o que importa. Bom, o Enaldinho usou golpes assim, esplêndidos, sempre com uma maestria muito grande, uma grande desenvoltura, avança, vamos acompanhar agora a luta entre Aninha e Biel, façam suas apostas e vamos conferir. Assim né, vocês se preparem aí, porque se a Aninha ganhar esse confronto eu vou gritar demais, porque quem bota fé que a Aninha vai ganhar do Biel, olha o tamanho do Biel, a Aninha lutando com o Biel parece que ela está tentando escalar uma árvore de 3 metros, um jatobar de 20 anos de idade, acho que eu falei errado, porque eu não sei com que idade um jatobar já é bem grande, e Biel pegou a Aninha pelas pernas, vai botar para fora, botou! A Aninha fica na posição fetal, enquanto o Biel comemora ao lado do tatame, assim nós já temos os confrontos finais decididos. E mais uma vez o Biel demonstra uma qualidade incrível, é realmente um perito nesse esporte, avança para a próxima fase e agora os confrontos serão feitos da seguinte forma. Na disputa do terceiro lugar da medalha de bronze, Jade contra Aninha, um duelo muito interessante, quem será que leva a medalha de bronze? E disputando a tão cobiçada medalha de ouro, Enaldinho contra Biel, o vencedor leva de ouro, o perdedor leva a de prata. Façam suas apostas e vamos conferir a primeira luta, Jade contra Aninha, disputa de terceiro lugar. Eu te convido a acompanhar comigo em todas as emoções, juntinho, juntinho, lado a lado, a disputa pela medalha de bronze nas Olimpíadas da Elo entre Jade e Aninha. Luta que não começou ainda, né? Não, não, vou esperar as duas dar um abraço ali. Ao invés de lutar, as duas estão falando do preço do pé e mão. Como é que a Neide está cobrando um absurdo? A Neide está cobrando R$ 60,00 do pé e mão. Na minha época o pé e mão era R$ 15,00. Gente, que lutinha chata, hein? As adversárias ali, por serem amigas, elas não vão fazer nada. Uma não está tentando tirar a outra. Nossa, mas que lutinha mecatrefe. Alguém vai ter que perder aí, gente. Olha lá, a Aninha já desmontou o tatame, foi colocada pra fora. Nossa, que emocionante, meu Deus. É muito fair play, fair play demais. Sabe como é quando você deixa o jogador jogar porque a falta não foi habitada pelo juiz? Assim, fair play demais, não foi uma luta tão emocionante. Mas se está dentro das regras, está valendo. Jade conquista a terceira colocação, a medalha de bronze. Parabéns, Jade. O que você achou do combate, periquito? É, tanto quanto... Sim, eu te entendo. Mas agora é hora da disputa pela medalha de ouro. Enaldinho contra Biel. Quem será o grande vencedor do judô olímpico das Olimpíadas do Enaldinho? Quem? Quem você acha? Quem? Eu concordo com ele. Vamos acompanhar. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Enaldinho contra Biel. É a grande final. Quem vencer consegue o ouro olímpico. Enaldinho já faz o passe do peixe fora d'água ali, da cobra no asfalto quente. Vai para o lado direito do tatame, vai desmontando o tatame. Enaldinho está achando que ele está na Disney, né? Desmontou o tatame. Pegou a peça azul, jogou no Biel. Pegou a peça preta, jogou no Biel. Foi para cima, escorregou. Biel vai botar para fora. Botou! Biel vence a medalha de ouro depois de um lance ridículo do Enaldo que escorregou na pecinha. Depois de destruir o tatame, né? Está achando que é o dono do canal, pode fazer o que quiser. Você acha, periquito, que cabe uma desqualificação para o Enaldinho por ter tomado, sabe, uma decisão que vai arrancar o tatame? Eu nunca tinha visto isso em todos esses anos de transmissão, mas a justiça foi feita com o Biel sendo vencedor, levando para casa e para sua delegação a medalha de ouro. Parabéns, Biel! Um desempenho formidável durante toda a competição. E agora vamos acompanhar a entrega das medalhas. Vamos diretamente ver o nosso pódio para o recebimento dos prêmios. Vamos lá! Você vê agora recebendo a medalha de bronze, a Jade, que teve um bom desempenho e mereceu uma medalha cobiçada. Qualquer medalha em uma Olimpíada é motivo de orgulho, né, periquito? Ser um atleta olímpico já é um grande orgulho. Bota! Agora você vê, recebendo a medalha de prata, Rinaldinho, segundo colocado, medalha de prata para ele. Em primeiro lugar, um atleta de alto nível nessa mortalidade, o Biel, leva a medalha de ouro para casa. Um desempenho extraordinário, periquito mereceu, mais do que merecido, né? E atualizamos para você o quadro de medalhas das Olimpíadas da ELO neste exato momento aparecendo para vocês. Ostentando uma medalha de bronze, nós temos a delegação Luninha, né, que ganhou a sua medalha de bronze na competição do episódio anterior. Não é isso, periquito? Se você não viu, o card está aparecendo aqui em cima para vocês acompanharem toda essa disputa. Esse é o segundo episódio. Assistam o primeiro para vocês não se perderem no meio da cronologia, tá ok? Com mais uma medalha de bronze, outra delegação que também tem uma medalha de bronze é a delegação Giade. Medalha essa conquistada pela Giade no vídeo de hoje. Em segundo lugar, dobradinha, já é a segunda medalha de prata desde o início das Olimpíadas, desde a abertura das Olimpíadas. A delegação Nicaldo agora possui duas medalhas de prata nessa competição, portanto, em segundo lugar na disputa geral. Em primeiro lugar, ostentando também duas medalhas, porém, de ouro, a dupla Brenel, mostrando um desempenho incrível desde as primeiras provas, na verdade. E hoje, um membro da dupla conseguiu chegar até a final e vencer a medalha de ouro, portanto, duas medalhas de ouro para a dupla Brenel, que lidera as Olimpíadas de maneira geral. Este foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais uma competição incrível. Se você gostou, você já sabe qual é o protocolo das Olimpíadas. É deixar o like, é se inscrever no canal, é divulgar para os seus amigos, assistir a todos os episódios e fazer parte da família Elo. Periquito, sempre um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Foi uma honra você com seus comentários pontuais, pertinentes, eloquentes, maravilhosos. E eu aguardo você no próximo, o terceiro episódio. Está quentíssimo, está emocionante. Você de casa não pode perder. Um beijo e encerramos hoje a transmissão de mais um episódio das Olimpíadas da Elo. Toca a música das Olimpíadas da Elo. A música das Olimpíadas da Elo. A música das Olimpíadas da Elo.